Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, ontem a gente falou sobre o Coelho, hoje a gente vai falar sobre o Canóbio, que foram os dois principais protagonistas da vitória do Atlético contra o Bragantino, e mais do que protagonistas da vitória, né? Protagonistas de uma maneira muito eficiente do Atlético atacar, que acabou dando muito certo, e você teve Coelho dando assistência pra Canóbio no primeiro gol. Você teve o Coelho participando da jogada do segundo gol, e você teve o Canóbio participando da construção, que acabou gerando o pênalti no terceiro gol. Então, os três gols tiveram digital da dupla, e os três gols tiveram essa intensidade, essa transição, essa força de sair rápido da defesa e chegar no ataque de Canóbio e Coelho, né? Que fica muito claro que são jogadores muito específicos de um modelo de jogo. Pra mim fica muito claro que são jogadores específicos de um jogo de transição muito forte. Há algumas semanas a gente estava falando como o Agostinho Canóbio não se encaixava dentro de uma ideia de jogo de mais posse de Martin Varim. A gente trazia essa ideia aqui pra vocês. Mas, o jogo foi pra um outro contexto, e o Canóbio deu uma resposta excelente. A atuação do Canóbio contra o Bragantino foi excelente. Uma atuação completa. Uma atuação onde o Canóbio desarmou, o Canóbio conseguiu recompor, o Canóbio fez papel de volante, o Canóbio fez papel de meio de criação, o Canóbio fez papel de atacante. O Canóbio, ele foi 5-1. Possibilidade que um jogador com uma capacidade física tão acima da média permite. Mas também um jogador inteligente pra leitura de espaço, um jogador inteligente pra leitura da necessidade do jogo. Um jogador inteligente pra fazer várias funções, mostra uma versatilidade. Então, fica a reflexão. Tendo um Canóbio e o Cuedio tão potencializados, será que não é a partir desse modelo de jogo que a gente deve atuar? Eu sei que vão ter jogos que vão obrigar a gente a jogar com um modelo de mais posse. E vão ter modelos que vão potencializar menos esses dois jogadores. O Cuedio tá até se adaptando bem em diferentes cenários. Quando precisa pegar um bloco baixo, o Canóbio sente mais dificuldade. Mas em campo aberto, podendo fazer o jogo anárquico dele, o Canóbio é um jogadoraço. Podendo fazer o jogo anárquico dele, o Canóbio talvez seja um dos melhores do Brasil nesse sentido. De preenchimento de espaço, de luta, de pressão, de roubar a bola e acelerar. De pisar na área, de gerar volume ofensivo. E o detalhe, o Canóbio ainda podia ter feito outro gol, mas as deficiências dele às vezes também falam mais alto. E acabou perdendo ali as chances. O Canóbio, ele teve uma partida de Valverde. Porque não foi um Canóbio tão atacante. Foi em muitos momentos um Canóbio até mais meio campista. É isso que o torcedor do Atlético às vezes tem que perceber. Um Canóbio que fez gol, que perdeu um gol na cara, mas um Canóbio que foi bem meio campista. Bem meio campista. E a gente vai ver isso agora. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. KTO, a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, a melhor casa de apostas do Brasil. Hoje volta ao Campeonato Português, jogo do esporte, vitóriasinha do esporte. A melhor indicação possível. Vambora. Estamos aqui no site do Sufa Score. E a gente vai ver um mapa de calor de Agostinho e Canóbio no jogo. E a gente vê um mapa de calor diferente, tá? Do meio pra frente e do meio pra trás. Do meio pra trás, um jogador que preenche muito esse lado. O Nathan Mendes, que é um lateral de mais apoio. Que é o lateral direito do Bragantino. Ele é um jogador que ataca bastante, né? Então, em muitos momentos, ele obrigou o Canóbio a acompanhar. O Canóbio, defensivamente, ele preencheu muito mais esse espaço. Até pra tentar estar protegendo bastante o esquível. Então, o Canóbio teve um papel defensivo muito importante pra proteger essa zona. Que foi uma zona que, se você for parar pra pensar, a gente até sofreu pouco. Mas, com bola, é o que me chama mais atenção. Com bola, o Canóbio pouco pelo corredor lateral e mais pelo corredor central. Olha como o Canóbio, em muitos momentos, tava por dentro, realmente. Isso aqui é mapa de calor de meia. Isso aqui é mapa de calor de meia. Se a gente pegar aqui o do Zapeli, é que o Zapeli participou menos do jogo. Mas é mais ou menos a mesma zona. Então, o Canóbio, em muitos momentos, vinha pra dentro. Pra construir, vinha pra dentro. Pra interagir, vinha pra dentro. Pra associar. Se você pega a construção do lance do Maestriani, que ele acaba sofrendo pênalti. É o Canóbio aqui. Pegando bola, dinâmico, distribuindo o jogo. E, obviamente, o detalhe do Canóbio pisando na área. Do Canóbio sempre acompanhando o lance muito bem. Pra estar numa condição de finalização. A leitura de espaço do Canóbio no lance do gol que ele faz é brincadeira. É coisa de gene. Porque o Canóbio, ele começa a dar passos pra trás antes da bola sair do pé do coelho. Pra ele estar numa posição de ajeitar o corpo e poder finalizar contra o Cleiton. Agora, a gente vai ver, taticamente, o que foi o Canóbio no segundo tempo. Porque ali ele teve uma função ainda mais defensiva e ainda mais importante. A gente tá aqui com um time que esteve em campo, né? Entrou em campo. Aí, o Varine, ele resolve fazer algumas alterações. Ele manda embora Zapel. Ele manda embora Christian. E ele manda embora Eric. Ele tira os três. Bota o Mattson. Traz o Mattson. Traz o Gamar. Ou seja, vai pra um jogo de três zagueiros e vem o Gabriel. Só que o que você imagina? Ele vai pro 5-4-1. Abre Canóbio de um lado, o coelho do outro. Bota o Mattson mais à frente e os dois volantes. Não foi isso que aconteceu. Ele tinha o Gabriel. Ele tinha o Fernandinho. E ele tinha o Canóbio. E o coelho tava numa dupla de ataque. Porque o coelho era responsável por puxar contra-ataque. Então, nessa nova função tática. O Canóbio, ele tinha que fazer o meio campo do Atlético defender com menos jogadores. E eu acho que o Varine, ele só apostou nesse cenário porque o Canóbio, ele tem esse fôlego pra preenchimento de espaço maior. Essa zona toda que tava sendo preenchida pelo Canóbio. O Gabriel vinha um pouquinho mais pra cá. O Fernandinho também flutuava um pouquinho mais pra cá. Então, o Canóbio, além disso, era o cara da saída, né? Quando o Atlético recuperava a bola, você já tinha um coelho engatilhado, você já tinha um maestrano engatilhado. Mas o Canóbio, ele precisava aparecer o mais rápido possível no campo de ataque, senão o Atlético ia atacar com pouca gente. E foi isso que aconteceu no lance do gol. Então, foi um Canóbio meia barra volante de chegada à frente, de transição. Mas que começa o jogo como ponta. Mas mostra essa versatilidade pra fazer esse papel um pouco diferente. Aí você vai pensar, pô, Thiago, mas o Cuca já tinha botado o Canóbio de meia. Não é uma novidade. É uma novidade. Porque o Cuca bota o Canóbio como um jogador atrás do centroavante. Como uma espécie de segundo atacante flutuando. Uma função que, inclusive, ele faz muito bem se tiver a liberdade que o jogo do Canóbio quase que exige. Mas, nesse jogo, volto a dizer, foi um Canóbio quase Valverde. Foi um Canóbio de o pulmão dele precisar preencher o meio campo. O pulmão dele precisar muito mais desse jogo sem bola. E, óbvio, quando a gente recuperava a bola pra acelerar. O Canóbio é a cara do jogo de Copa. Se o Atlético quer investir em Copa, o Canóbio já demonstrou na temporada passada, sendo o nosso melhor jogador contra o Bolívar, sendo o nosso melhor jogador contra o Flamengo. É a cara desse tipo de jogo. Então, assim, contra o Belgrano, daqui pra frente na Copa do Brasil. Se o Atlético quiser chegar longe, eu acho que tem muito de potencializar Canóbio. E com o Ed, que eu acho que hoje a dupla conversa muito bem. Mas precisa se reconhecer. E detalhe, o Canóbio ainda fez o gol. A gente tá falando muito da função sem bola, de função tática, mas o grande detalhe é que o Canóbio ainda fez o gol. A gente sempre discute aqui sobre o conceito de craque, né? O Canóbio, ele foge completamente do meu conceito de craque. Mas eu também não consigo não dizer que o Canóbio não é um craque. Porque, cara, fazer todas essas funções que o rapaz fez aí é coisa de jogador grande, tá? É coisa de jogador grande, é coisa de jogador expressivo. Precisa ficar muito claro. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu!